Nem mesmo as vendas de motos conseguiram passar ilesas da crise que assola a indústria automotiva. Em junho, as entregas nesse segmento ficaram 20% abaixo do total de um ano atrás, conforme mostra um levantamento da Fena Bravi. Os demais veículos, como carros e caminhões, também tiveram queda nas vendas de dois dígitos, tanto no mês como no acumulado do primeiro semestre. Em junho, a retração foi de 19%, e de janeiro até junho, a queda foi de 25,4% na comparação com os mesmos períodos de 2015. Em 10 anos, não se via resultados tão fracos. Entre as marcas, a General Motors defendeu por mais um mês a liderança do mercado brasileiro, conquistada após uma sequência de 14 anos em que a Fiat ocupou o posto. A GM vendeu mais de 157 mil carros nos seis primeiros meses do ano, respondendo por 16,6% do mercado. O carro responsável pela posição de destaque da GM é o Onix, o mais vendido do país. De janeiro a junho, o hatch da montadora registrou vendas superiores a 68 mil unidades.